Olá, a partir de agora você fica por dentro de algumas das notícias que foram destaque em bei.net.br nesta sexta-feira, 9 de abril. A Polícia Federal apreendeu R$ 5 mil em notas falsas na tarde desta quinta-feira em Santa Maria. Um homem de 41 anos foi preso em flagrante assim que recebeu as notas em um envelope. A prisão foi realizada no bairro Salgado Filho, na região norte da cidade. Os policiais estavam monitorando a entrega do dinheiro que foi feita pelos correios. Foram apreendidas 50 notas de R$ 100. O material foi levado para a sede da Polícia Federal. O homem foi encaminhado à penitenciária estadual de Santa Maria. Foi enterrado na manhã desta sexta-feira um homem morto, com pelo menos 10 facadas na rua e perroxo, na madrugada de quinta-feira. Cláudio Rodrigues César, de 44 anos, foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, no bairro Catorrita. Um jovem está preso pelo crime e um adolescente foi apreendido. A prisão em flagrante do jovem foi convertida em preventiva e o adolescente segue apreendido. Os dois serão responsabilizados pelo crime. Este, segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, foi o sétimo homicídio do ano em Santa Maria. Policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, a Draco, da Polícia Civil, prenderam um homem e apreenderam um adolescente de 15 anos com drogas e uma arma de fogo na tarde desta sexta-feira. As ações aconteceram no bairro Tancredo Neves e Duque de Caxias. A arma e as drogas e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência. E um homem foi detido por porte ilegal de arma de fogo por policiais da Patrulha Tático Móvel da Brigada Militar, a Patamo, na madrugada desta sexta-feira. O flagrante aconteceu no bairro Itararé durante uma abordagem. Ao revistar o carro do suspeito, ele estava com dois revólveres, um calibre .32 e um calibre .38. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro da ocorrência. Essas e outras informações você encontra em bei.net.br. Para saber mais, acesse o site e também as nossas redes sociais, arroba bei.noticias, no Facebook e também no Instagram. Até a próxima!